Olá, meus amigos que nos acompanham através de nossos vídeos aqui no canal Vida no Campo com Jair, estamos com mais um vídeo hoje, hoje vamos ver aqui nosso amigo Sérgio sinalizando aqui o seu rebanho de ovelhas, vamos ver um pouco das paisagens, continue se inscrevendo aí no canal, deixando seu like, compartilhando e vamos juntos crescer, porque juntos somos mais fortes, ok, olha só a criação bonita aí de ovelhas, coisa maravilhosa, estamos vendo aqui a paisagem, coisa linda, acompanha o vídeo aí, vamos ver nosso amigo Sérgio sinalizando aqui o seu rebanho, pois não Sérgio, boa tarde meu amigo, e a paz do senhor, está aí com o seu plantel, está sinalizando a piscina, é, no verano para quando elas parirem, eu vou precisar medicar, pensar, ter noção do que tem aí aqui você está com uma turma de burreguinhas pequenas, né é, 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 crescimento para engorda crescimento para engorda tá bonito tá ali o criatório maravilhoso, eu achei esse espérito interessante aqui, eu ia ter que comer aqui, é, achei interessante é, você coloca uma cabeça depois da graça para comer aqui, para dar um, agora eu achei bonito, foi esse, esse carneiro é macho esse aqui, é, 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 aí Thiago, olha, vou filmar aqui para Thiago ver, Thiago, e essa raça, já tinha visto já, Thiago, achei muito bonito esse carneiro aqui, olha que carneiro é bonito, é, texano, né, é, olha muito bonito mas é coisa linda, viu, criação é coisa maravilhosa olha só e ele está vindo para poder ser filmado, ele gosta de ser filmado, viu, criação é, como ele fica para aí, gosta de câmera ele olha é, rapaz, você gosta de ser filmado, né peludão, bonitão, rapaz quer dizer que essa raça, você pretende tirar a raça com ele aí, né é, foi a veterinária, ele disse olha, ele foi lá com é, não é, não é, 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 é produtor bom, bonito, né é, é, é produtor bom, bonito, né é, é, é proibido, chegou até que o sanhão é, é, ela trouxe a tesoura faz o quê? é, é do fundo, né é, é, peludão é, muito bonitão mesmo é, é, isso aí O plantel tá bonito, plantel Mas não é essa raça, né? Eu tô criando essa só pra poder Não ficar assim Não é nada É, né? Ou seja, se é pesadão, é pesado, né? Porque a gente vê o colchãozinho assim Mas ele é gordão, né? Rapaz, peluzão Não é assim, rapaz Mas coloreia também não Tenha calma E sinalizado agora Quer dizer que aí, quando você já tem Já sabe, né? Mais ou menos É, quando eu for Precisa dar um remédio Ah, tô entendendo Isso aí você já tem um controle, né? Você tem um controlezinho Isso É, eu faço uma Uma do Excel Uma do Excel Ah Aí tudo que eu vou fazer Número 10, número 12 É Isso, muito bom mesmo Sinalizado Essa aqui eu tô vendo Essa aqui tem dois Não, porque torou aí, não foi? Dois Tem uma vermelhinha aqui É muito importante isso aí, né? Né, Paulo? Isso aí que ele faz Sinalizando assim Ele acompanha É, vai acompanhando Os cuidados de remédio Aí Eu vou saber Quando eles estiverem assim, ó Aí eu vou saber A idade, a data Olha lá, rapaz Eu boto a data Aí eu vou saber A data que ela pariu A data que começou a tomar Remédio O remédio O certinho O mais Ah Se pegar o O número 10 É Porque é uma caixinha dessa aí É com 25 É 25 25 pra sinalizar, né? 70 reais É, não, né? Portanto, meus amigos Estamos finalizando mais um vídeo Aqui na casa do nosso amigo Sérgio No sítio dele Olha a criação dele aqui Eu aprecio muito esses animais Muito bonitos Né? Estamos finalizando mais um vídeo Agradecemos a todos que assistiram o vídeo É um vídeo aqui simples Mas que traz uma imagem maravilhosa Da natureza Olha só o sítio nosso amigo Sérgio aqui Aqui ele tem várias criações Maravilha! Queremos agradecer a vocês E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!